Fala pessoal, tudo bem? Rafa, Vossi por aqui, muito bem-vindos ao canal FlyNG. Eu sei que talvez você tenha clicado aí neste vídeo por causa da Thumb, que é um pouco assustadora. Talvez você esteja chateado pela Thumb, talvez você esteja preocupado, talvez você esteja até feliz. Eu sei que tem gente que estaria feliz caso isso não fosse um clickbait. Sim, confesso, é um pequeno clickbait, porque é um momento importante para mim. Eu gostaria aqui de atingir o máximo de pessoas possíveis, em especial as pessoas que estão engajadas com esse canal. Quem não está, não vai fazer diferença, mas quem está engajado nesse canal, eu gostaria muito que assistisse esse vídeo até o final. Certo? Então, se caiu de paraquedas, se inscreva. Se não caiu, se já conhece, deixa o like, comenta aqui. Me ajuda a continuar esse trabalho aqui, simplesmente engajando aqui comigo no YouTube. Beleza? Então, vinheta e vamos para o vídeo. Bom, senhores, sim, eu participei de um processo seletivo agora nos últimos cinco meses. Esse foi um processo... Ele não foi um processo extremamente complexo, extremamente complicado, extremamente difícil. Obviamente, demandou muita atenção, demandou estudos, mas demandou principalmente paciência, porque foi um processo de cinco meses, onde em um período de quase dois meses, eu não tive absolutamente nenhuma notícia do que estava acontecendo. E para mim, que sou um cara mais ou menos ansioso, foi um teste de paciência também. E deu certo, eu fui aprovado, já estou trabalhando nessa nova empresa, já estou em treinamento, inclusive farei os estudos agora para gravar esse vídeo aqui. E esse vídeo tem dois propósitos. Um deles é simplesmente agradecer demais, demais, demais todo mundo que me acompanhou durante esse processo, todo mundo que me apoiou, todo mundo que me mandou uma mensagem dizendo pô, cara, vai dar certo ou não, você vai conseguir, né? Qualquer coisa, qualquer mensagem de apoio foi muito importante. Por menor que ela fosse, era algo que me dava um pouco mais de conforto durante esse período de espera. E agradecer também as pessoas que torceram comigo, que torceram por mim, né? E que comemoraram também quando a notícia saiu. E eu recebi, cara, muita mensagem legal, tipo, pô, eu estou feliz como se fosse comigo, estou muito feliz por vocês. Cara, foi incrível mesmo, todo esse carinho que eu recebi. Eu sei que teve gente que torceu a favor, teve gente que torceu contra, teve gente que falou que torceu a favor, mas estava torcendo contra. Eu sei quem são cada um dessas pessoas e os de verdade a gente sabe quem são. Então, eu quero agradecer demais todos vocês, desde o começo, não teve mistério nesse canal. No primeiro dia eu falei, olha, fui chamado, vou fazer o processo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, amanhã é simulador, depois não sei o quê. E quando saiu a notícia, finalmente eu compartilhei com vocês aqui também. Então, eu só tenho a agradecer e reforçar a frase que eu falei durante esses meses, que não tem como, não é possível que a energia de quem torce contra seja maior do que a energia de quem torce a favor. Então, de novo, muito obrigado mesmo. O segundo ponto desse vídeo é para falar sobre o caminho que o canal vai tomar agora. Obviamente, o tempo vai ser ouro, vai ser mais precioso, mas as lives não vão parar. Eu vou continuar com as lives, obviamente, com menor frequência. Talvez em horários, eu vou tentar manter sempre esse horário das oito e meia, que eu acho que funciona bem para quem trabalha, chega em casa, toma um banho, janta, e aí vem para o simulador. Vou tentar manter esse horário das oito e meia, mas pode ser que, por causa da escala, às vezes surge uma live aí às duas horas da tarde, né? Coisa assim. Não vai ser com a mesma frequência que tem sido, mas é algo que me faz bem também, e eu gosto muito de compartilhar minhas experiências com vocês. Nos próximos meses, a gente vai ter... Eu acho que as lives vão ser bem interessantes nos próximos meses. Vai ser uma forma de eu estudar aqui com vocês, mostrar o sistema que eu aprendi, e a gente discutir um pouco sobre isso também. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu acho que vai ser bem interessante. Os vídeos, eu vou continuar tentando manter a minha frequência de uma vez por semana. Eu não estou conseguindo fazer isso nos últimos meses, mas talvez, por incrível que pareça, depois que as coisas se acalmarem aqui no treinamento, fique um pouco mais fácil até de postar vídeo uma vez por semana, porque eu vou ter um pouco mais de tempo para editar os vídeos, que hoje é o meu grande problema. Eu tenho os quatro ou cinco vídeos já gravados, que vão entrar durante esse período de treinamento, e já tenho mais alguns para gravar também. Hoje eu vou gravar uns três ou quatro também, e deixar tudo mais ou menos organizado. Os conteúdos que eu vou fazer. Eu vou continuar trazendo conteúdo de simulador, conteúdo mostrando como funciona na vida real, e aplicando no simulador. Eu acho que esse, por enquanto, é o principal nicho do canal. Mas agora, talvez, aconteça também alguns vídeos um pouco mais sobre rotina. A gente sabe que nem sempre é possível filmar absolutamente tudo na operação, mas, de repente, mostrar rotina, falar sobre escala, falar sobre o processo seletivo. Se tiver comentários que vocês acharem interessante, a gente faz um vídeo sobre o processo seletivo. Começar a juntar um pouco mais também a aviação real com a aviação virtual. Uma coisa que eu acho que é muito legal do canal, e que eu espero conseguir manter muito ativamente, é justamente unir o mundo virtual com o mundo real. Eu acho que isso é algo que estava um pouco... um pouco negligenciado por pilotos reais que criam conteúdos, né? Eu acho que até pouco tempo atrás existia um pouco de mito, assim, de cara, o cara é do simulador, não sabe o que está fazendo, eu sou piloto real, não quero, não me misturo, sabe? E hoje em dia eu acho que já está muito diferente, porque, cara, os pilotos reais hoje, os comandantes reais, são pessoas que nasceram no simulador. Então, muitos deles são pilotos por carro do simulador. Então, eu acho que isso é muito importante para o canal, e eu quero manter isso, quero trazer pilotos reais, quero conversar com pilotos reais, falar sobre carreira, falar sobre escala, falar sobre o avião que eu vou voar, e continuar fazendo as lives aqui voando, continuar fazendo, na medida do possível, o que eu puder, continuar explicando para vocês aqui como funciona tal sistema, como funciona tal operação, porque acho que é o que esse canal é movido, certo? Então, o canal continua, uma vez por semana vai ter vídeo, sempre que possível vai ter live, tá? Não é o fim do canal, desculpem o clickbait, mas o clickbait foi para poder chegar em você e te agradecer por todo o apoio e torcida. Continuem apoiando esse canal, principalmente durante esse próximo período, eu preciso que vocês continuem curtindo, comentando, compartilhando os vídeos, porque o YouTube entenda que esse canal não está abandonado, e que a gente cresça cada vez mais. Quanto mais o canal crescer, eu tenho certeza que mais conteúdo para a comunidade vai ser possível trazer, mais acesso a gente vai ter a equipamentos, talvez a aviões, quem sabe, né? Enfim. E no mais, é isso, galera. Compartilhem no grupo do Condomínio. Obrigado demais mesmo. E semana que vem já tem vídeo novo, então estamos por aí, talvez tenha live hoje ou amanhã, sei lá. É isso, obrigado. Fui, um abraço. Obrigado demais para todo mundo que torceu e beijo, tchau.